Governo a culpa é tua! Escola a dormir na rua! Governo a culpa é tua! Desta vez, ninguém nos engana! Se o gosto não recua! Voltamos para a semana! A escola a dormir na rua é o slogan de cerca de três dezenas de professores e funcionários escolares que permanecem acampados em frente à Assembleia da República em protesto contra a falta de condições laborais. A manifestação nacional, organizada no sábado pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, terminou numa vigília frente ao Parlamento, onde hoje ainda permanecem 18 tendas. Numa dessas tendas está Carlos Teixeira, professor de Físico-Química em Guimarães. O que é que se passa numa família de um professor quando tem de coordenar filhos de profissão com 200 quilómetros de distância, com o marido? Isto é absolutamente insensível. Ruth Ribeiro, professora de Filosofia em Lisboa e que chegou a dormir no carro, sentiu que estava na hora de ter uma vida mais estável e aos 40 anos concorreu para Lisboa deixando a sua casa no Porto. Estou aqui em Lisboa desde 2018. A maior dificuldade é encontrar onde morar. Por exemplo, a minha experiência, já vivi em quartos alugados, que vão de 350 a 500 e a 600 euros. Muitas vezes, em condições muito precárias, o meu marido estava no norte a dar aula, mas eu aqui tenho o meu apartamento no Porto fechado. Tenho que pagar a minha casa lá e aqui. Não é só casa às costas, é vida em suspenso sempre. Também Isabel Pessoa, professora de Biologia e Geologia na POVA de Varzim, está acampada à frente da Assembleia da República. Eu sou transmontana. Resolvi a minha vida toda. Deixei a família entrar nos montes e mudei-me para a POVA para ter uma situação estável. E agora o Sr. Ministro vai dizer que eu, sendo uma professora do quadro de escolas, eu vou ter que suprir necessidades em várias escolas, se eu não tiver, se houver então horas para completar o horário dos professores e vou ter que gastar do meu combustível andar com o meu carro mais uma vez. Eu tenho 47 anos, já não tenho idade para andar nestas brincadeiras, Sr. Ministro. A Vigília contava hoje com menos participantes porque muitos tinham de estar nas escolas para cumprir os serviços mínimos. Estão a ocorrer serviços mínimos que cada vez são máximos, estão a obrigar os 60 e não docentes a estarem nas escolas, que no fundo é uma privação do nosso direito à greve e também por isso estamos aqui simbolicamente e vamos continuar à frente da Casa Democracia porque é um direito constitucional que nos está a ser privado e é uma noite, tem sido mais uma noite difícil, mas é o que eu costumo dizer, não é tão difícil como os assistentes operacionais que depois de 10, 20, 30 anos recebem 700 euros, os milhares e milhares de docentes a quem foi roubado, tempo de serviço, mais de 6 anos, também não docentes que nem sequer carreira têm, por isso este exemplo aqui com tendas que não estão de precariedade, continuaremos, venha chuva, venha frio, continuaremos até amanhã. Carla Figueiredo é uma das assistentes operacionais acampadas em frente ao Parlamento, aos 58 anos de idade, a funcionária que trabalha no bar de uma escola de albufeira, leva para casa no fim do mês menos de 650 euros. Estou a lutar por mim, pelas minhas colegas, pelas minhas netas, tenho duas netas que já estão na universidade, querem ser professoras. O que eu gostaria de perguntar era ao ministro se ele com 761 euros conseguisse viver. No aumento dos preços, houve coisas que teve que cortar, ou não? Ai, minha querida, muita coisa, muita coisa. Estamos habituados a viver com pouco, às vezes arroz, feijão e pouco mais. Os profissionais de educação acusam o Governo de continuar a não os ouvir e de, com a maioria absoluta no Parlamento, pretender impor condições de trabalho nas escolas que os profissionais já não podem suportar mais e que prejudicam muito os alunos. Nunca mais será vencida, nunca mais será vencida.